Olá, uma boa tarde na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez estamos aqui. Bom, dessa feita agora eu estou aqui para agradecer a todos vocês que estão aí junto com a gente, você que tem nos apoiado, você que tem crescido na graça, você que tem crescido no conhecimento. Gente, olha só que legal, nós estamos quase chegando a 10 mil inscritos no canal. Parabéns a cada um de vocês. Nós temos nesse momento 9.841 inscritos no nosso canal. Olha, muito obrigado. O pessoal está falando aqui. Puxa, ancião, parabéns. Acabei de receber aqui o número de inscritos no canal. Vou mandar o agradecimento para a irmã que mandou para a gente. Ela pede para não ser identificada. Tá bom. Obrigado. Às vezes o pessoal tem esse negócio, né? Mas a gente... Faltam só 159 pessoas para 10 mil inscritos. Olha que legal, gente. Só 159 pessoas. Então nós estamos comemorando agora na entrada desse mês de março. Era um auge que a gente tinha até dezembro. Então agora nós já chegamos praticamente aos 10 mil. Como corresponder? Como finalizar? Bom, eu vou pedir para você, que está aí junto comigo, mandar os nossos vídeos para mais alguém. Compartilhe em todos os seus grupos de YouTube. Compartilhe em todos os seus grupos de Facebook. Compartilhe no LinkedIn. Compartilhe no WhatsApp. Compartilhe ao máximo que você quiser. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho. Bom, se nós já temos 10 mil inscritos, isso significa que se 10 mil pessoas estão inscritas no nosso canal, imagine que cada pessoa dessa tenha pelo menos 5 parentes. E ele já noticiou nossos vídeos para os parentes. Já são 50 mil pessoas no Brasil que têm acesso aos nossos vídeos. Imagine que esses 50 mil também já noticiaram para mais outros 5 mil. Já são 250 mil pessoas. Perceba como isso dá um crescimento muito rápido. Então eu peço a você que continue compartilhando os nossos vídeos. Continue ajudando para que as pessoas se esclareçam. E não entrem para esta seita que tem roubado famílias e destruído vidas. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Parabéns. Esta é uma vitória que não é minha. Ela é nossa. Porque quem faz aqui o nosso canal são vocês. Eu sou apenas o âncora do programa. Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço. Você tem construído a nossa programação. Através do seu WhatsApp. Através da sua sugestão. Através do Facebook. Através dos puxões de orelha. Você tem construído. Vocês são os redatores. E um grande abraço também ao pessoal do TJ em Foco. Que tanto tem colaborado conosco através das suas redações. É mais uma vitória do nosso canal. Não é meu. É nosso. Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço. Fiquem na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Vamos lá.